Voluntários de uma igreja se mobilizaram para chamar a atenção das pessoas para a importância da valorização da vida. A iniciativa faz parte do Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. A ação foi realizada pela Igreja Embaixada Renovo em Cristo. Voluntários se mobilizaram no Parque Ateneu e Jardim Marilisa, região sul de Goiânia e também na região de Aparecida. Eles decoraram as ruas com balões em alusão ao Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Na ação de conscientização, mensagens propositivas. O trabalho visa alertar sobre um problema que atinge jovens e adultos. O apoio da família e da comunidade faz toda a diferença. Achei maravilhoso, achei fundamental porque muitas vezes passa desapercebido e nós só nos ligamos quando acontece na nossa casa, na nossa família. Achei linda a atitude. Eu vejo que essa atitude é muito nobre, porque nós realmente temos que valorizar a vida. O nosso bairro acordou muito mais amarelo, muito mais esperançoso naquilo que precisamos entender, que a vida tem mais valor. Sabemos que nesses dias muitos ataques na nossa mente, nos nossos relacionamentos e queremos dizer a todos que seja forte, Jesus te ama. Nós queremos dizer que desistir da vida não é o resultado. Ganhar a vida é o grande resultado. Ganhar a vida é o resultado.